E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigPlay, quem fala é o Diego e estamos de volta para mais um vídeo de Nintendo Switch Dessa vez vamos falar da Nintendo em geral, não somente um Switch e Nintendo no Brasil Será a galera que voltou? Vocês estão ligados na notícia, sei que muita gente deve saber, mas vamos lá Seguinte, tudo começou no início do dia de hoje que eu estou gravando, que no caso é o dia 25 de maio Começou com a seguinte informação Zelda Breath of the Wild foi registrado na classificação indicativa no site do Ministério da Justiça O que é isso aqui galera? São jogos eletrônicos de RPG que são taxados, entre aspas, a idade indicativa para aquele tipo de conteúdo Chegaram lá para mim e diversas pessoas falaram, caramba Zelda saiu, como assim Zelda saiu do Switch? Vai sair para o Brasil? Enfim, você vê aqui no site, Zelda, tá aqui Zelda Breath of the Wild Foi registrado, origem, país de origem Japão, produtor Nintendo, Legend of Zelda Breath of the Wild Para o Nintendo Switch, foi registrado hoje, dia 20 de 5 de 2017 Não recomendado para menores de 10 anos devido a violência, é o gênero de ação e aventura Tá aqui, foi registrado Aí a questão é a seguinte, é... E aí, será que a Nintendo vai vir? Será que a Nintendo vai voltar? O que aconteceu? E aqui está a data do D.O.U. O que é D.O.U.? É documento da União, né? Diário Oficial da União, tá? Beleza, começou com Zelda Tá, então aquilo morreu de manhã, aconteceu isso Pai, daqui a pouco começou a pipocar outros Começou a pipocar um monte Aí você vem aqui e escrevia Switch Aqui, ó Aí aparecia One Two Switch Tá aqui Também no Japão Pai, One Two Switch Gênero Ginkana, né? Que é tipo Party É capificação livre Aí foi outros Aí o pessoal foi colocando Vários, eu tenho... Has Been Heroes também Tá aqui, se eu não me engano Só que o Has Been Heroes já foi cadastrado antes, né? Pra todos eles, inclusive pra Nintendo Switch Beleza Até que chegaram numa polêmica Colocaram aqui Rabbids E olha o que apareceu aqui, galera Mario e Rabbids Kingdom Battle Além de mostrar Que Breath of the Wild Tava registrado no Brasil One Two Switch E outros jogos também Mario Rabbids Kingdom Battle, galera Então o rumor é real O rumor é real Mas aqui, em vez de ser a Nintendo É a Ubisoft Em vez de ser o Japão É a França Porque a Ubisoft é da França Tá aqui Também foi registrado hoje No Nintendo Switch Aventura Barra Estratégia Barra RPG Classificação livre Então, além de desmitificar o rumor Olha só com o BR-R-U-E BR-R-U-E total, meu irmão Não briga com o BR Que BR Na guerra de meme Na guerra de ruerice Brasil é sinistro Tava com dúvida? Era rumor? Não é mais Mario Rabbids Kingdom Battle Essa informação Da classificação indicativa no Brasil Saiu no site gringo, galera Site da Europa Sorte-Americano Porque no Brasil Ziu-Ziu Foi desmistificado o rumor Vai sem ter Mario Rabbids Kingdom Battle E o gênero aventura Estratégia RPG Acredito que Aventura Seja mais pra parte Fora da batalha E a batalha Seja meio estratégia RPG Então Além disso tudo Descobrimos que O rumor era real Né? Mario Rabbids vai vir aí Kingdom Battle Tá? Além disso tudo A gente descobriu algumas outras coisas também O que foi? Isso tudo é o dia de hoje Tá, galera? O pessoal foi no Diário Oficial da União Já que a classificação indicativa indica Que foi registrado no Diário Oficial da União Dia 25 do Sil Foram lá ver Ué, mas cadê esses jogos? Aí achamos aqui, ó Galera achou, ó Título Want to Switch pro Japão Vai tá pequenininho aí Deixa eu dar uma aumentada aqui na tela Ó Want to Switch pro Japão Tá aqui, né? Produtor da Nintendo Classificação não informado Categoria Gincana Plataforma Switch Blá, 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 blá Requerente Ou seja Quem solicitou o cadastro Pra classificação indicativa Foi a NC Games e Arcades NC Games é uma importadora Tá? Ela já importava jogos Não só da Nintendo Tanto da Nintendo também E dessa vez Parece que ela está importante De forma oficial Não sei Muito bem como funciona isso Além dele Ele teve um Mario Party Rush Star Rush Pokémon Super Mystery Dungeon Zelda Breath of the Wild Que a gente viu lá também Mario & Luigi Paper Gen League of Zelda Triforce Heroes Tudo pela NC Games Fire Emblem Birthright Também Cubry Planet Robobot Tudo pela NC Games Aí quando chega aqui No Mario Rabbids Kingdom Battle Muda Porque quem é o solicitante Quem é o requerente Na verdade É o Andres Chirino Eu não sei quem é esse cara Provavelmente ele é Alguma coisa da Ubisoft Vamos ver aqui Andres Chirino Apareceu aqui Earthbound Mental Entusiasta Quem é esse cara? Andres Chirino Vamos ver aqui Não sei se é ele Mas Não sei se é esse cara Enfim É alguém Esse Andres Chirino Aqui Provavelmente da Ubisoft Cadê? Tá aqui Eita me perdi É O requerente é esse cara Então provavelmente O Mario Rabbids Kingdom Battle Deve vir pela Ubisoft E o restante dos jogos de Nintendo Importados pela NC Games Nem todos os jogos Que vocês puderam ver aqui Se eu pegar um Fire Ember Buffer Aqui E jogar na casa Com a função indicativa Provavelmente ele vai aparecer Aqui ó Dia 25 hoje também Então a NC Games Fez um pacotão de jogos de Nintendo Inclusive Switch Jogos de Switch E de 3DS E vai importar oficialmente Tá? Isso tudo foi descoberto No decorrer do dia de hoje Foi uma confusão A galera falando Caramba A Nintendo vai voltar Não vai voltar Blá blá E descobriu a NC Games Aí teve esse lance Do Mario Rabbids Até que o Omelete Né? Aquele site Omelete Chegou pra NC Games E falou assim Ô NC Games Que história é essa? Eu vou ter que deixar Pequeno aqui Porque tá bugado NC Games Que história é essa? É verdade? É Aí ela foi lá Perguntar Quanto que vai vir? E pra nossa surpresa Alegria de brasileiro Fã da Nintendo Dura pouco Jogos de Nintendo Switch Chegam ao Brasil Por 399 399 Fucking reais É isso mesmo NC Games Será responsável Pela venda oficial Dos títulos No país A NC Games Confirmou A distribuição De jogos De Nintendo Switch Na 3DS No Brasil E agora revelou O Omelete Os preços Segundo Rafael Velami Gerente de produtos Da companhia Os primeiros games Do console Chegam ao mercado Na faixa de 329 A 399 Monster Switch Mario Kart 8 Just Dance 2017 E The Legend of Zelda Breath of the Wild Foram enviados Às lojas Na última semana E devem estar disponíveis Ao consumidor Em breve Super Bombay R Deve chegar na próxima semana E jogos de 3DS também De acordo com o velame O valor dos games Segue a base dos preços Da América Latina Não é nada específico Para o Brasil O diretor diz ainda Que o único jogo Que virá com preço local Será Just Dance 2017 Por causa da presença Da empresa francesa No Brasil Ainda assim O preço não foi revelado Além dele De Mario Rabbit Exclusivo do Switch Também será comercializado No Brasil Mas ainda não tem preço Confirmado O console Switch Também está sendo vendido Pela empresa Mas o estoque é baixo A tributação alta Fecha que ele se trouxesse Poucas unidades Galera Seguinte Isso aqui É aquilo Como eu falei A alegria de nintendista Brasileiro Dura pouco Os jogos Vão vir a 399 De 329 A 399 Isso é um completo Absurdo Porque os jogos Paralelos Já são caros Os jogos De importadores Já são caros Você encontra Você até Consegue encontrar O Zelda A 250 Atualmente Mas os jogos Normalmente estão vindo A 300 reais Até jogos 50 dólares Como o MMR O pessoal estava vindo A 300 reais Então os jogos No mercado Já está caro E agora A NC Games No modo oficial E que está trazendo A 400 dólares A 400 reais Desculpa Falei dólar Mas é reais Não faz sentido Não faz sentido nenhum Custar esse preço Tá A NC Games Não está comprando A 60 dólares Duvido muito Que ela está comprando Da Nintendo Diretamente da Nintendo A 60 dólares Então eu acho que Eu não sei Eu não sei Pode ser uma besteira A tributação pode ser alta O encargo pode ser alto Mas sinceramente Por trazer os jogos A esse preço A NC Games Esquece Esquece Não vai vender jogos A esse preço Ok Vai vender para um nicho De pessoas que tem grana Para caraca Que vai comprar Mas o mercado paralelo Está aí vendendo mais barato A NC Games Pelo amor de Deus A NC Games O mercado paralelo Está vendendo 100 reais Mais barato os jogos Do que você Né E o Zelda que não é lançamento Por exemplo Está vendendo 250 Então nunca Que vai fazer sucesso Nunca Que vai vender Por esse preço Não é possível Que esses caras Não façam Uma pesquisa de mercado Cara E sinceramente Para vir a esse preço Nem vem Nem vem Porque cara É tipo assim O Nintendo Quero vender para você aqui Beleza Beleza Aí depois eu te falo Quanto que vai vender Aí porra Retorna Ah vendi no mês 5 unidades Claro 400 400 400 fucking reais Cara Quem vai pagar 400 reais no jogo Cara Ainda mais o BFF2 Que saiu em março Você já acha Por 150 Isso é um absurdo Isso é uma coisa Que não tem cabimento A esperança A esperança é que Just Dance 2017 E o Mario Rabbids Kingdom Hearts Kingdom Battle Venha a preço de Ubisoft Que aí vem a 250 reais Eu espero Fielmente Assim como foi na patente Lá na patente não No registro Que a Ubisoft lance Oficialmente O Just Dance 2017 E lance oficialmente O Mario Rabbids Kingdom Battle Aqui no Brasil E eu já faço um apelo Para vocês galera Se a Ubisoft Trouxer Oficialmente Se for ela mesmo Que trouxer E não a NC Games Vamos aguardar um pouquinho E comprar o físico Logicamente Se não tiver muito caro O digital As vezes é mais barato Então né Eu te compro O que é mais barato Mas se você quiser físico Se você quiser caixinha Que nem eu E for a Ubisoft Que for distribuir Por um preço justo 250 reais Compre da Ubisoft Por 250 reais Porque é um número Que é positivo Para a gente Por que? Se a Ubisoft distribuir Sei lá Vai lançar 10 mil unidades De Rabbids Aqui para o Brasil E vender as 10 mil Oficialmente É um número Que vai ser reportado Para a Nintendo A Nintendo vai querer Saber esse número E ela vai ver O interesse Que a gente tem Em jogos de Nintendo Switch Mesmo a Nintendo Não estando aqui Mesmo o Switch Não estando oficial Então se você quiser Comprar o jogo físico E for comprar No mercado cinza For comprar importadora Espera Para ver se a Ubisoft Vai se trazer Oficialmente Por um preço Igual da importadora Ou menor Eu não acredito Que a Ubisoft Vai trazer A 400 dólares Igual A NC Games Está querendo trazer Os outros jogos E acredito que No máximo Vai custar o mesmo preço Que a importadora Vai trazer Então Esse apelo Que eu faço Compre Oficialmente Pelo Ubisoft Caso o Ubisoft Lança aqui no Brasil Para que faça Número Para que a Nintendo Veja que de fato Existe interesse Em Existe interesse Em produtos de Nintendo Principalmente Nintendo Switch Aqui no Brasil Eu vou fazer isso Então Mario Rabbit Kingdom Battle A Ubisoft Lançando oficialmente No Brasil Vai demorar Para chegar no canal Porque eu vou Comprar o oficial Pela Ubisoft Para quem me segue No Twitter Eu fiz um post Lá Pedindo para a Ubisoft Trazer até em português Brasileiro Pedindo também Para confirmar Se você tiver No Twitter Segue lá E dá um retweet Para dar uma força Também entra lá No Twitter Ubisoft Brasil Manda uma mensagem Ubisoft Brasil Eu quero esse jogo Em português Brasil Porque cara A chance de vir em português Brasil é muito grande Mas é interessante A gente fazer um manifesto No Twitter Para que a Ubisoft A própria Nintendo Veja que há interesse Dos jogos Nintendo Switch Para o Brasil A Ubisoft tem essa tradição De lançar jogos Em português Seja legenda Ou dublagem Shadow of Light Para o Wii U Saiu em dublado Português Brasil Legendado E dublado Watch Dogs Também Splinter Cell Blacklist também Então eu acredito Que a Ubisoft Pelo menos Legenda em português Como foi com os Zambiu Já que o Zambiu Foi exclusivo Para o Wii U Não tinha suporte Ao Brasil Mas a legenda Vem em português Brasileiro Como a Ubisoft Está distribuindo E desenvolvendo Acredito que tem Assim como eu já falei Em outros vídeos Então fica o meu apelo Aqui para vocês E galera Essa informação A Nintendo Está voltando Oficialmente Para o Brasil A NC Games Está importando Os jogos dela Para cá E a Ubisoft Provavelmente Vai trazer também Oficialmente Então a gente tem A e-mail Com alguns jogos Vão vir Oficiales Para o Brasil A NC Games Lamentável Trazendo esse preço Fora da realidade total Nenhum jogo Lançamento Importado Sai por esse valor Não entendo Por que ela está lançando A 400 reais É inviável Isso para o consumidor E só gera Estatística negativa Porque obviamente Ninguém vai querer Comprar um jogo Por 400 reais E você pode comprar 250 reais No mercado cinza É absurdo Cara Quando a Nintendo Estava oficial aqui Pela Game do Brasil Eu comprei Don't Coin Count Tropical Freeze Ok que o dólar é menor Mas não importa Eu comprei Don't Coin Count Tropical Freeze Eu comprei Baioneta Eu comprei Submarino 3D World Eu comprei Splinter Cell Blacklist Comprei Rayman Legends Tudo isso Oficialmente Em sites como Saraiva Americana E etc Pela Game do Brasil No preço justo Eu paguei 158 reais Donkey Kong E 160 reais Também Em Submarino 3D World Na época O mercado paralelo Estava vindo a 200 Então Fica aí Só como exemplo O dólar é menor Obviamente A Nintendo Estava aqui no Brasil O dólar é menor Só que O preço Oficial Era mais barato Que o preço Do mercado cinza Por que? Porque as importadoras Têm facilidade Eu não sei se a NC Games Tem a mesma facilidade Que a Game do Brasil Afinal a Game do Brasil Era Entre as pesadas A Nintendo no Brasil A NC Games Tá importando Mas eu acredito Que dá pra ela negociar Com um preço melhor Do que isso aí O consumidor Não vai pagar Esse preço A NC Games Não vai pagar Esse preço Infelizmente É Assim Você tá fazendo Um trabalho legal Trazendo jogos No Brasil Mas você tá Estorquindo o consumidor Sabe Isso aí Não é estorquindo Porque eu não sei Quais são os custos Que ele tem Mas tá muito caro A galera não vai querer Comprar esse preço Beleza galera É isso aí Que eu tinha pra trazer Nesse vídeo Eu vou lá ter umas outras coisas Mas acho melhor Terminar esse assunto Por aqui Né Se você tem gostado do vídeo Se gostou Dê aquele like maneiro Seja no canal Inscreva-se Muito importante Crescimento do canal Que você se inscreva Chama aqui Seja no amigo também Pra debater sobre esse assunto E comenta aqui embaixo O que você acha Também Pra gente trocar Uma ideia É O canal de Obritê Nas notícias sociais Tá tudo na descrição Assim como o grupo No Facebook Nossa a gente debateu Isso no grupo No Facebook Galera Hoje inteiro Falei um monte de coisa Ah uma coisa também Interessante que eu botei No grupo Que é isso aqui Os horários de ARMS Tá Sexta-feira Sábado e domingo Sexta-feira Sábado e domingo 26, 27, 28 2, 3 e 4 De junho Tá Vou fazer live Amanhã sexta-feira Dia 26 do 5 Às 21 horas de Brasília A live deve estar aberta Às 20h30 Se tudo der certo Tá A princípio vai ter live Pode ser que eu não tenha Por alguns problemas pessoais Pode ser que eu não tenha live Mas Vamos ver A princípio eu vou fazer live sim Então fica ligado aqui no canal Que provavelmente Às 20h30 Teremos lives Desse Global Test Punch Isso aqui Eu ajustei o horário O horário de Brasília Como vocês estão vendo aí Vai estar lá no grupo do Facebook Pede pra fazer parte Entra lá no grupo E esse post Tá lá Pra você consultar esses horários Isso aqui é tudo Test Punch Que vai ter pra América do Norte Tá galera Isso aqui é tudo pra América do Norte Então Eu vou estar Em alguns desses horários Eu vou estar E em alguns eu vou fazer live Vou tentar fazer live Tanto na sexta Quanto no sábado Quanto no domingo Não sei se eu vou conseguir fazer Nos três dias Mas vou tentar Beleza Vou ficando por aqui Muito obrigado Pra você que assistiu Até aqui agora A gente dá aquele like maneiro Como eu já falei Como eu já pedi Inscreva-se Aqui no canal de gameplay Que é casa da Nintendo No YouTube brasileiro Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo de notícia Live gameplay Valeu Fui Tchau 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 Tchau